Muita gente sabe e conhece diabetes, já ouviu falar, mas nem todo mundo sabe exatamente o que é o diabetes. Por que a gente tem diabetes? Então vamos lá pessoal, diabetes é uma doença que se caracteriza por quê? Pelo aumento de açúcar no sangue. O sangue das pessoas fica cheio de açúcar, só que esse açúcar que tem não consegue entrar na célula. E o que é importante a gente saber? Que o alimento da nossa célula, principalmente do cérebro, é justamente a glicose, que é o açúcar. E existe um hormônio que coloca o açúcar dentro da célula, que é a insulina. Então as pessoas com diabetes não produzem insulina ou tem resistência à insulina. De qualquer forma, o resultado final é excesso de açúcar no sangue. Então quais os sintomas que esse excesso de açúcar no sangue dá? Então primeiro, pode dar muita fome, porque não tem açúcar na célula, então a pessoa fica com fome. Vontade de fazer xixi toda hora, então a pessoa toda hora tem que ir no banheiro fazer xixi. E por isso ela tem muita sede. Então tem muita fome, vontade de fazer xixi, muita sede e uma sensação de mal estar. Porque o corpo não funciona direito com excesso de açúcar. Como a gente faz o diagnóstico? Colhendo a glicemia, vendo, dosando o açúcar no sangue. Também no xixi, o xixi também fica cheio de açúcar. Então quando a gente tem o diagnóstico de diabetes, a gente tem que realmente ter um tratamento. Esse tratamento pode variar de acordo com o tipo de diabetes que a pessoa tem. Mas é importantíssimo a gente ter esse diagnóstico para ter o que? Uma qualidade de vida legal. Normalmente as crianças podem ter diabetes? Podem. E os sintomas são exatamente esses. Vontade de comer muito, as crianças emagrecem e tem uma sede incrível e toda hora estão fazendo xixi. Então é importante a gente ficar atento a isso para cuidar de todas as pessoas e garantir uma qualidade de vida legal para todo mundo.